E aí, você tá sentindo falta de alguém? Eu tô sentindo também. Talvez você consiga ver eles alguma hora em breve. Ou talvez não consiga. Sentir falta é difícil, mas sentir falta de alguém significa que você deu a chance de amar alguém. E nem todo mundo tem a chance de amar alguém. O fato de sentir saudade de alguém significa que viveu momentos incríveis com ele. O que é um milhão de vezes melhor do que não ter vivido momentos incríveis hora nenhuma. Tudo bem sentir falta de alguém porque significa que você ama. E não há nada de errado nisso. Agora, está aí. Tchau. 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 Tchau.